Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E a mais um Thaísa Analisa E hoje eu trouxe pra vocês um produto que vocês me perguntam muito E que eu vejo muitas pessoas usando no dia a dia Principalmente no meu consultório também Que é o Rapidez E aí, o que vocês acham? É legal? Não é? Quer saber? Vem comigo! Então, gente, fui no mercado e tirei fotos dos três Rapidez que tinham Tinha o tradicional, muito fit e o integral Bora analisar? Bora! Tradicional, tipo pão, tipo tortilha Dá pra gente fazer o wrap e tal, é super prático, eu sei E ele é mais fininho, então fica mais leve Tem que ver o que a gente vai rechear Não adianta a gente só analisar o produto Às vezes a gente até usa um produto ótimo, incrível Um pão ótimo, uma tortilha ótima Mas recheio de um monte de coisa que não é bom Ingredientes Primeiro Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro Lembrando que a lista de ingredientes sempre tá Do que mais tem pro que menos tem, gente Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro É a farinha de trigo sem ser integral, né? A farinha de trigo branca, refinada Por que é enriquecida com ácido fólico e ferro? Porque teve uma legislação aqui no Brasil Foi detectado que muitas pessoas estavam tendo anemia Deficiência de ferro e ácido fólico Então fizeram um estudo e pensaram Nossa, como é que a gente pode fazer pra diminuir essa incidência De anemia nas pessoas? Aí eles analisaram e viram que um produto que a população Consumia muito era a farinha de trigo Então enriqueceram, né? Adicionaram nutrientes nessa farinha Pra comercializar e poder nutrir mais a população Então é a farinha branca Só que ela é enriquecida com ácido fólico e ferro Segundo ingrediente Gordura vegetal Até gordura vegetal Depois, sal Depois, açúcar Cloreto de potássio Conservante Propionato de cálcio De cálcio e ácido Gente, tô gravando tudo pra aí? Deixa eu repetir o que é vegetal Vamos lá Né? Não Conservante Propionato de cálcio e ácido sórdico Emulsificante Mono e de glicerídeos de ácidos graxos Fermento químico Que é o pirospiro Fosfato ácido de sódio E bicarbonato de sódio Regulador de acidez Ácido funárico e ácido cítrico E melhorador de farinha Cloridrato de L-cisteína Primeiro ingrediente Farinha de trigo Beleza É a farinha utilizada na tortilha A gente tem que analisar Você é alérgico ao glúten? O glúten, ele Além Mesmo que você não tenha alergia Ele te causa estufamento Te causa Coisas Já me deu coisa Terceiro Muitas vezes A gente Não tem sintomas Específicos Que a gente liga direto Aquele alimento Ou direto ao glúten Né? Que eu quero dizer aqui Mas são coisas inespecíficas E que podem acontecer Um pouco depois Então, sei lá Ah, eu tô sempre com uma coceirinha Ai, dor de cabeça Alergia respiratória Alguma coisa assim Às vezes são coisas inespecíficas Que a gente não associa diretamente ao alimento A gente acha às vezes até que é da gente E o glúten, ele é muito inflamatório, gente Então é uma coisa que eu acho que a gente tem que evitar Na nossa vida Então, por ser um produto feito de farinha de trigo É uma coisa que eu não acho Que a gente tem que ter no nosso dia a dia Na nossa rotina Quer comer eventualmente? Beleza Mas não como se fosse uma coisa assim É ótimo Entendeu? Posso comer todo dia Nesse caso Ele é com a farinha também Normal, né? Não é o integral Então Tem menos fibras Na verdade ele tem 1,1 grama de fibras Não sei da onde Mas enfim Segundo ingrediente Que é o que mais tem a gordura vegetal, gente Vamos fugir disso Isso daí Terrível Mesmo sendo um produto salgado Tem açúcar Então o que acontece? A gente acaba consumindo açúcar, gente Várias vezes no nosso dia Mesmo sendo um produto doce Então a gente tá ali o tempo inteiro Incentivando O nosso vício em açúcar Fazendo pico de açúcar no nosso sangue Enfim E muitos químicos, né? Você vê que eu não conseguia nem falar Não conseguia nem ler direito aqui Porque realmente São muitos conservantes e coisas Então assim Não acho legal De verdade Daí o muito fit Ele é Vamos lá Primeiro ingrediente Farinha de trigo Enriquecida com ácido fólico e ferro Depois tem fibra de trigo Ou seja Ele bota um aporte maior De fibra no produto, né? Ele não troca pela farinha de trigo integral Ele na verdade adiciona fibra do trigo Terceiro Gordura vegetal Depois cloreto de potássio É um sal, né? Depois sal Fermento químico Esses dois nomes aí estranhos Conservantes Propionato de cálcio Do ácido sórbico Tem emulsificante Regulador de acidez Melhorador de farinha Mesma coisa Qual é a diferença desse pro anterior? Única diferença Adição de fibra Então tudo que eu falei anteriormente A gente mantém O integral Fonte de fibras e elogios Primeiro ingrediente Farinha de trigo integral Segundo ingrediente Farinha de trigo Enriquecida com ácido fólico e ferro Com ferro e ácido fólico Ou seja Nesse caso Tem mais farinha de trigo integral E em segundo lugar Também tem farinha de trigo normal Depois gordura vegetal Búten Tem também fibra de trigo E aquela mesma lista de sal Né? Ah, esse não tem açúcar Eu acho Ah é, gente Ó Uma diferença é que o fit O muito fit O integral Não tem adição de açúcar Mas continua tendo Aquele bando de outras coisas Então Não é uma coisa muito legal É isso Mesmos químicos Igual E olha só que curioso O integral Ele tem Em uma unidade 40 gramas 2,5 gramas De fibra O muito fit Ele tem 3,9 gramas De fibra Tem mais fibra E é isso O que vocês acharam? Gente Tirei as dúvidas de vocês Eu acho que a gente tem Algumas outras Coisas melhores Pra gente usar No nosso dia a dia Eu sempre falo assim O ideal é a gente consumir Comida de verdade Então Com uma batata Pode ser batata inglesa Não tem problema gente Não precisa ser só batata doce Como aipim Uma macaxeira Uma mandioca Não sei como é que se chama Aí na sua região Pode ser uma tapioca também Pode fazer alguma coisa Uma tortilha Ali em casa Você mesmo Com aveia Com uma outra farinha Mais saudável E é isso O que vocês acharam? Curtiram? Então curte aí o vídeo Compartilha com todo mundo Que precisa ver esse vídeo Comenta aqui o que vocês acharam E outras dicas de produtos Pra eu falar aqui com vocês Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima